Seja bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu resolvi imitar o Treta News Então vai descendo a tela, inscreva-se no canal E veja essa formação de Treta News Bem barata E se você gostar, se inscreva E também notícia Sobre a MC Mirella A cantora brasileira recentemente esteve aqui no final de semana passado Em Angola, junto com o cantor brasileiro também Lucas Loco Que os dois foram os cartazes principais Da festa Amor Idrena Onde os dois fizeram suas apresentações memoráveis Para o público angolano e todo mundo Amor de primeira O Lucas Loco com certeza tem muito de bom A falar de Angola Sua estadia e tudo o que ele passou aqui Principalmente porque ele ficou viciado com a música do DJ Lolo E Lhamba Só para quem não sabe, Lolo é Lhamba no Brasil Então Lucas Loco esteve aqui de boas Passou a resenha de uma forma magnífica Mas a MC Mirella não tem o mesmo a relatar sobre a sua estadia em Angola E nos seus stories ela foi reclamando muito do que foi estar aqui em Angola Disse que se arrependeu muito Disse que estava muito mal Foi muito maltratada Ficou numa casa onde não tinha água O contratante nem comprou papel higiênico Nem comida Ou seja Eu acho que na cabeça daquele contratante Ele pensou assim Se eu não lhe dar comida ela não vai cagar Se não vai cagar não vai precisar de meter água na pia Nem papel higiênico Então não precisa E foi exatamente isso que o contratante fez com a cantora Não comprou comida Não comprou papel higiênico E muito menos água Mas a milda passou sede Passou fome E não cagou Essa é a grande questão Muita gente nos comentários Quando ouviu as primeiras reclamações da cantora Foi já ali Dar o sarrafo nos angolanos Porque os angolanos são isso Os angolanos são aquilo Só podia ser mesmo os angolanos Não sei o que Mas falaram tão mal dos angolanos Que a própria cantora teve que vir voltar de novo a público Para explicar que a situação ou quem lhe tratou mal Não foi o angolano Na realidade foi um brasileiro mesmo E o contratante brasileiro é que lhe deixou no aguento Já que os angolanos aqui com ela Trataram muito bem ela Lhe receberam bem E deram o máximo de assistência possível Mas como nós já temos dado a ver que Muitos contratantes brasileiros Têm feito um trabalho de bruxo É mesmo de bruxo Porque o que fizeram com a MC Mirella Não se faz E já foi feito no rap festival No festival de rap Então epá O que nós podemos dizer É uma pena que a experiência Da MC Mirella tenha sido Infelizmente dessa forma Mas ela disse também Que deu o máximo para se apresentar Condignamente em honra Aos fãs angolanos Que receberam-lhe muito bem E calorosamente É assim Nós angolanos quando vemos brasileiro Ficamos maluco Gostamos muito Daquilo que são as músicas As danças do povo brasileiro É um povo irmão É das tropas A astropocula Nunca estraga nada Então epá É triste Infelizmente é uma história muito triste E também é notícia O humorista angolano Cotingo Que recentemente esteve em um podcast A falar sobre várias coisas E a fazer muita piada Que é o mínimo que se pede A um humorista Ele falava também um bocado Sobre sequestro E onde ele falava que Quando a Lady Gaga Teve os cães sequestrados Disponibilizou 500 mil dólares Para quem recuperasse Ele não acabou de contar a história Não chegou a falar que A pessoa que veio trazer Os cachorros Na realidade Eram familiares Da pessoa que sequestrou E a pessoa que veio trazer os cachorros Foi colocar um processo Na Lady Gaga Porque ela não aceitou pagar A piada só assim Já estava muito bem construída Mas não O senhor Cotingo Resolveu Puxar um bocado Alguém próximo Para fazer uma comparação Que Epa Para mim foi engraçada Mas para outras pessoas Não foi tão engraçada assim Onde ele dizia aqui Já que os cães da Lady Gaga Quando foram sequestrados Tiveram até 500 mil dólares Pronto para quem resgatasse Já o caso da nossa cantora Flor de Raiz Que se sequestrou De jogue E ela de vergonha Teve que se encontrar Porque ninguém lhe procurou O que Sinceramente é muito engraçado Mas quem não achou nada graça Nisso tudo Foi a cantora Flor de Raiz Que ficou full pistola Com o Cotingo Ao ponto dele fazer ameaças Se por acaso O Cotingo Cruzar com a Flor de Raiz Ele saia do caminho Dela Ele foge Porque senão Vai lhe vergonhar E isso E aquilo Mas Epa Planejou Fez isso tudo acontecer Se eu bem me lembro Naquele tempo Quando eles sequestraram Ela disse Que fez isso De propósito Para ter um bocado Mais de fama O Cotingo Só estava ali Lembrar que Essa fama Até hoje Continua Até hoje Nós sabemos Que a cantora Flor de Raiz Se sequestrou Como também O próprio Gilmar Eles sequestraram Não tem como Isso Não entrar Numa piada Do humorista É um humorista Ele não estava ali A ofender a moça Ele estava a fazer Piada As pessoas Têm que também Começar Saber Distinguir O que é uma piada O que é uma ofensa Isso também É coisa Para ela fazer Um vídeo A ofender o outro A querer lhe falar Mas está a falar Que foram buscar Não sei o que Para fazer Sucesso E agora Fica o tipo Tão maluco Assim quer dizer O que é Que ele foi buscar Feitiço Agora está Ficar maluco O conteúdo Está bom Está bem melhor Do que ser Das pessoas E está Amor Bom Não era necessário Para exagerar Mas que você Se sequestrou E se encontraste A verdade Aconteceu E já para terminar A última notícia Do dia Vamos falar Rapidamente Do número Crescente Maluco Dos angolanos Que estão A fazer De tudo Para sair De Angola Conseguindo Vistos Conseguindo Passaporte Todo mundo Quer ir em Portugal E o engraçado É que também Estamos a ver Esse movimento Contrário Lembrando Lembrando que Angola É o local Onde mais Portugueses Imigram Atualmente Em todo o mundo E Portugal É o país Onde os angolanos Mais imigram Atualmente Em todo o mundo Então Basicamente Estamos aqui A fazer Uma troca Populacional Daqui a mais ou menos 50 anos Todo o povo Português Estará aqui E todo o povo Angolano Estará lá Trocando Mas A grande questão É O que está nos fazer Sair daqui É muito Pela qualidade De vida As oportunidades Emprego E muito mais Agora a pergunta É Se As pessoas Realmente Sairem daqui Para Angola E irem para Portugal E o pessoal De Portugal Virem aqui Para Angola Será que Não vai mudar Nada Angola Vai continuar Ser Angola Portugal Vai continuar Ser Portugal Ou Portugal Passa a ser Angola E Angola Passa a ser Portugal Essa é a grande questão Que vocês vão ter que Debater aí nos comentários Porque eu pessoalmente Também não estou a entender Mas eu só sei que Eu também Tenho um passaporto Irei Irei Ai tamo zire Devagar Ninguém vai nos poder parar Xau ya Em Portugal E tamo lá Xogo Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça de descer Um bocado a tela Se inscreva no canal Deixe o teu like Compartilhe esse vídeo Traga mais amigos Aqui para se inscrever No canal Assista esse vídeo Que está aqui Vamos lá com o dedo O concursor Nós Nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Pazei